E aí, são os jovens, ligados, informados, bem informados em todo o Brasil. Isso é importante, sem dúvida. Eu estou tendo muito contato com as pessoas, na verdade eu cheguei agora, ninguém teve contato comigo, mas eu estou querendo ver se eu pego alguém. Muito calor, está todo mundo me encoxando, está uma coisa linda, uma coisa linda isso aqui. Olha, a ministra Dilma já esteve aqui há dois anos atrás, para nós é uma honra ter a presidente aqui, e esperamos que ela curta bastante, que ela veja como melhoramos, crescemos. Aqui são milhares de inovadores que estão dispostos a ajudar o Brasil. A juventude maravilhosa, pessoas lindas, estou muito feliz de estar aqui com eles, contado e contado, presidente, eu também sou jovem, então eu fico muito feliz de estar aqui. Música Música Campuzeiros e campuzeiras, no que se refere a questão de homens e mulheres, que estão acampados sem tomar banho, é quase quase um dia, quer dizer, uma coisa, tome banho, tem banheiro aqui, o que vocês não tomam banho? Fica só, desliga o Facebook, para de baixar o que vocês estão baixando, e vai tomar o banho, e depois você se roça, todo mundo, entendeu, um lado do outro, para fazer essa interação, para que seja mais, uma só, uma coisa afastada. Porque o que é a Campos Fale? São 7 mil pessoas juntas, quer dizer, é uma grande suruba de punheteiro, entendeu? Então, todo mundo no seu cano, na sua barraca, você é só o seu terreno. Isso sempre me deixa muito feliz, isso me deixa muito realizada, de ver essa interação toda, do brasileiro e das brasileiras. Tá bem? Beijo, tá? Basta tudo não, hein? Beijo. Beijo.